Quando o coração chora e a dor E os beijos que eu te adoro Como posso eu esquecer-te aqui E as saudades que eu tenho de ti Das noites quentes de verão Do vinho doce e da canção Dos sonhos que contigo eu vivi Quando o coração chora e a dor Por ser recormado é um grande amor E tantas vezes eu me lembro Daquelas férias em setembro Das rosas e dos beijos que eu te adoro E se um dia a gente se encontrar Mesmo havendo muito pra esperar Estando Roma tão distante Sei que não será diferente E de novo se ouvirá cantar Salva l'amore cara salva l'amore Le notte d'estate la luna leste e l'assur E tante volte eu me lembro Daquelas férias em setembro Salva l'amore perroba perver E eu te amo cara E eu te amo cara E eu te amo Estão de um roma tão distante Sei que não será diferente E de novo se ouvirá cantar Quando o coração chora e a dor Eu sei bem como é Por ser recordar de um grande amor Ah, como eu te amo E tantas vezes eu me lembro Daquelas férias em setembro Tu que eu fui pra ti E tu per me